Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? É, o nervosismo, ele já é uma realidade, ainda mais começando os jogos da quarta-feira das Copas. Acabei de ver Fortaleza e Rosário Central. A gente imagina a hora que o jogo começar, fica pensando em variáveis que podem acontecer. Uma bola parada, uma jogada individual, uma falha do goleiro. E só um adendo, assim, né? A gente vai ter trabalho com esse Fortaleza. Fortaleza está na chave do Atlético. Se o Atlético chegar na semifinal, vai ser uma semifinal muito mais difícil do que a gente vivenciou tanto em 2018 quanto em 2021 contra Fluminense e Penharol, respectivamente. Fortaleza, a gente precisa entender o momento que o Fortaleza vai chegar nessa semifinal, mas pelo que está jogando, pela força do fator casa, pela capacidade de fazer o Castelão uma Fortaleza, a intensidade, o volume ofensivo é realmente um time impressionante. Mas foi inspirado na atuação do Fortaleza que eu vim definir esse tema aqui para vocês, porque foi uma grande atuação do Iago Pikachu. Iago Pikachu, para mim, desequilibrou o jogo, participou do primeiro, fez o segundo. E eu fiquei pensando assim, cara, quem pode desequilibrar a favor do Atlético? Quais são os jogadores que no jogo de amanhã podem, em um lance, trazer o confronto para o Atlético, já que a gente já tem a vantagem de um gol? Por exemplo, se a gente faz um gol logo no início, aí é realmente uma realidade que vai ser muito favorável para a gente, né? Uma realidade de abrir dois gols, a pressão que vai surgir ali na cabeça do Belgrano, eu acho que vai ter indícios ali que é um caminho para o Atlético aproveitar. Então eu trouxe cinco nomes que eu acho que são fundamentais para a classificação do Atlético e vão poder nos ajudar de maneira completamente diferente, mas cinco nomes que eu acho que tem essa capacidade de tirar o a mais, de gerar um desequilíbrio, assim como foi o Lucas Esquivel no jogo de ida, né? A gente vai falar de cinco hipotéticas atuações, mas a gente já teve uma atuação muito acima da média no primeiro jogo, que foi o Lucas Esquivel desequilibrando com duas assistências. Rapaziada, para quem ainda não viu, o QR Code da KTO está na tela, nosso código também. Você utilizando nosso código na hora do cadastro, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito para apostar no Atlético ou não também, né? Vai que seu grau de confiança no furacão não está tão grande. Eu quero falar sobre o número cinco dessa lista, né? Um jogador que eu acredito que pode ser muito importante para a classificação do Atlético, se tiver numa boa noite, se tiver numa noite que a gente entenda que ele está na sua melhor versão ali. E eu acho que eu vou surpreender muita gente que eu vou falar do Thiago Heleno. O Thiago Heleno que hoje, acho que é indiscutível, é o melhor zagueiro do Atlético. E quantas e quantas noites de Copa a gente não viu o Thiago Heleno crescer? Quantas e quantas noites de Copa a gente já não viu o Thiago Heleno fazer partidas realmente impactantes contra os principais centroavantes do continente? Então, se o Thiago estiver naquela versão Thiago Heleno Prime, já é uma ajuda para um setor defensivo que precisa tanto da liderança do Thiago, quanto da liderança técnica do Thiago. Ter o melhor Thiago Heleno é uma grande notícia para um time vulnerável, para um time pouco confiante, para um time defensivamente muito estável. Então, assim, aquele Thiago rebatendo tudo, aquele Thiago não deixando o jogo acontecer, aquele Thiago buzinando do ouvido do juiz, porque tem liderança para isso. É o que eu mais quero ver amanhã e acho que os jogos de Copa pedem o que o maior zagueiro da história do Clube Atlético Paranaense tenha o seu melhor desempenho, beleza? Agora a gente vai para o número 4, que é o Fernandinho. E eu não estou imaginando o Fernandinho fazendo gols ou dando assistências, mesmo sendo uma temporada que o Fernandinho, ele é... Ele bateu o seu recorde pessoal, né? De maior número de participações em gol, desde que começou lá no Atlético, lá em 2003, Damedou por aí, ele não teve nenhuma temporada com mais participações diretas em gol. E acho que o Fernandinho, ele pode ajudar nisso, óbvio, mas acho que o grande impacto do Fernandinho vai ser tirar o time da pressão. Um Fernandinho que está mostrando esse lado competitivo, um Fernandinho que está mostrando esse lado de luta, de disputa o tempo inteiro, mas um Fernandinho que consegue recuperar essa bola, acelerar, recuperar essa bola, acelerar, recuperar essa bola, acelerar. Como, por exemplo, foi o gol contra o Bragantino. O primeiro gol do Canobi surge de uma roubada de bola do Fernandinho e uma acelerada. O gol do Canobi contra o Inter surge de uma roubada de bola do Fernandinho, aí ele acha os apelhos, a pele acelera para o Canobi. Então, assim, um Fernandinho que, mesmo não sendo aquele jogador competitivo, é um jogador muito atento aos erros dos adversários para roubar essa bola e acelerar. Para roubar essa bola e fazer com que o time já entre em fase ofensiva. Agora vamos para o número 3. E quem vocês acham que é o número 3? Cara, não tem como ser diferente. Apesar das últimas atuações não terem sido boas, inclusive a atuação do jogo de ida, apesar da pré-assistência que ele dá para o gol do Christian também, não foi boa. Eu ainda acredito muito no Coethe. O Coethe foi um jogador que, logo com a chegada do Varini, ele participa de gols em sequência, ele tem atuações expressivas em sequência. Teve uma queda, é verdade. Mas não deixa de ser um jogador que leva perigo. No próprio jogo contra o Juventud, entrou levando perigo. No próprio jogo contra... Caramba, qual foi o último jogo na Arena Baixada? Contra o Grêmio? Talvez. Entrou levando perigo. Então, assim, um jogador agudo, um jogador de um contra um, um jogador que ataca bem em profundidade, um jogador que tem muita facilidade para criar chances, para dar assistências. Essa é a melhor versão do Coethe, que eu acho que a gente não pode esquecer, sabe? Eu acho que a gente tem um apego muito forte, às vezes, à pior versão dos jogadores, e não assume a melhor versão dos jogadores. E no jogo contra o Serro, por exemplo, no confronto contra o Serro, principalmente no jogo da Arena Baixada, o Coethe foi muito bem, foi extremamente desequilibrante, com uma assistência e um gol. Inclusive, tanto contra Bragantino, tanto contra Serro, a gente abre o placar, e a gente abre o placar contra o Serro, para o gol do Maestriani, e para o jogo contra o nosso querido Bragantino, com gol dos apelhos, com assistências do Coethe. Então, se o Coethe quiser tirar uma assistência logo de cara amanhã, para a gente abrir o placar, e dar uma tranquilizada, o melhor dos mundos. O melhor dos mundos. E agora eu vou falar de dois, mas que podem ser um só, tá? Pô, cara, eu vou fazer um desabafo pessoal antes. Eu sempre quis ver uma dupla de meias no Atlético, assim. E desde que eu comecei a cobrir o Atlético, acompanhar o Atlético, eu vi boas duplas de meias, sabe? Bruno Guimarães e Léo Cittadini, acho que fizeram um bom papel. O Rafael Veiga revezava muito ali os companheiros dele, às vezes era Bruno, às vezes era Lúcio, mas tinha um bom meio campo. Aí se você pensar, Nicão e Teranze ali em 2021, era um bom meio campo, sabe? Aí Fernandinho e Teranze, em alguns momentos, em 22, era muito legal. Mas a magia que Bruno Zappelli e João Cruz juntos desperta é diferente. É diferente, não tem jeito. É diferente. E essa é a minha grande aposta. Eu nem sei se vão ser titulares, mas essa é a minha grande aposta para a gente ter um momento de desequilíbrio. Porque eu acho que eles são exatamente isso. Além de jogadores muito influentes, que condicionam muito o jogo, são jogadores muito desequilibrantes porque eles têm um fator que, cara, condiciona muito não só para o Atlético, condiciona o futebol, que é talento. Os dois são muito talentosos. Os dois têm muita capacidade de tirar coelhos da cartola. Os dois têm muita capacidade de se conectar. E se conectando, eles vão ganhando campo e vão ganhando campo. E vão chegando mais perto da área e chegando mais perto da área e tem um repertório incrível, tanto de assistência quanto de finalização. O que a gente viu contra o Juventude foi só uma amostra do potencial de dois garotos que, se encontrando, acho que eles vão tirar o melhor um do outro. O João Cruz é uma edição de talento impressionante ao meio campo do Atlético que sabia que podia contar com o Bruno Zappelli nesse aspecto. A parceria é só reflexo de uma visão de um clube revelador que conseguiu revelar o João Cruz e eu peço, abram as portas da base que conseguiu descobrir o Bruno Zappelli nessa intenção de tentar encontrar a melhor versão deles. E a melhor versão de Zappelli e de João Cruz foi quando eles estiveram juntos. Então, assim, muito ansioso para ver a magia dos dois, a poesia dos dois. E sabe quando é mais incrível a magia aparecer? Em jogos pegados, em jogos de guerra, em jogos marcados mais pela luta do que pelo lado técnico. Mas, no final das contas, meu amigo, quando você tem o lado técnico falando mais alto e ainda tendo a companhia de um Fernandinho para essa dupla tão incrível, eu acho que não tem como você negar que exala potencial, exala qualidade, exala o que você quiser porque os dois são muito bons. Tamo juntos, é nóis, até amanhã. Para aí sim a gente entrar de vez em Atlético e Belgrano. Separem os superchats, hein? Forte abraço.